Um abraço ao jovem fazendeiro, Márcio Ferdinando Algueira, na cidade de Corrente Piauí, o cigano, casa nova e seus teclados. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. O povo tá falando que eu só ando com novinha, mas gasto meu dinheiro só com bonitinha. Eles tão dizendo que eu tô velho e nem aguento, mas apago o fogo dela, é só com nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. O povo tá falando que eu só ando com novinha, mas gasto meu dinheiro só com bonitinha. Eles tão dizendo que eu tô velho e nem aguento, mas apago o fogo dela, é só com nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Eu apago o fogo dela, é só com nota de 50, é sim, é só com nota de 50. Ela é novinha, carinhosa e ciumenta, mas também só dou pra ela de nota de 50. Música Oh, sigam, casa nova e seus pecados Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Eu lhe dei carinho, eu lhe dei amor Não adiantou, só me fez sofrer Só me fez chorar e me machucou Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Oh, sigam, casa nova e seus pecados Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Acabou, o amor é o fim Eu lhe dei carinho, eu lhe dei amor Não adiantou Só me fez sofrer, só me fez chorar E me machucou, machucou Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Machucou, torturou meu coração Acabou, o amor é o fim Acabou, o amor é o fim Acabou, o amor é o fim